Conversa com o meu povo Rumo ao Congresso Eucarístico, conduzidos por Maria A Arquidiocese de Belém acolheu a tarefa de oferecer um testemunho vivo da fidelidade ao Senhor e de Espírito Eucarístico pelo que preparamos bem os espaços, o coração e a vida cristã de nossas comunidades de igreja Para preparar a festa do Congresso Eucarístico decidimos fazer um caminho especial desejando que brotem rios de água viva em nossa igreja e alcançar de modo especial as pessoas mais afastadas Da Eucaristia bem celebrada e vivida brote um povo missionário igreja em saída como nos propõe o Papa Francisco A Arquidiocese de Belém se preparou com intensidade pois nos cabe grande responsabilidade ser a capital eucarística de nosso país Coerentes com a devoção mariana de nossas terras amazônicas vamos à Casa de Maria Mulher Eucarística que nos conduz pelas mãos para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Se quisermos descobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a igreja e a Eucaristia não podemos esquecer Maria mãe e modelo da igreja Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento porque tem uma profunda ligação com ele ensina São João Paulo II Estamos na Escola de Maria Mulher Eucarística Aproximando-nos de Maria sugerimos atitudes de fé e propostas de oração a serem vividas por todos os que conosco querem viver o Congresso Eucarístico Nacional cujo encerramento se dará na solenidade litúrgica da Assunção de Nossa Senhora Na Eucaristia cada fiel é chamado a acolher a luz da palavra como fez Nossa Senhora de Nazaré Na mesa da palavra se passa a Eucaristia e na primitiva comunidade que celebrava a Eucaristia após a descida do Espírito Santo estava presente Maria Depois do encontro com Cristo acontece o mesmo que ocorreu com Maria que vai em missão para a casa de Isabel e Zacarias Ninguém melhor do que Maria pode servir-nos de apoio e guia diante do mistério de fé que é a Eucaristia Quando repetimos o gesto de Cristo na última ceia cumprindo o seu mandato ao mesmo tempo acolhemos o convite de Maria a obedecermos ao seu filho sem hesitação fazei o que ele vos disser aprendemos com São João Paulo II com a solicitude materna nas bodas de Caná ela parece dizer-nos não hesiteis confiai na palavra do meu filho se ele pôde mudar a água em vinho também é capaz de fazer do pão e do vinho o seu corpo e o seu sangue entregando a quem crer nesse mistério o memorial vivo de sua Páscoa e tornando-se assim pão de vida com João Paulo II constatamos que a narrativa da instituição da Eucaristia não fala de Maria mas ela estava presente no meio dos apóstolos quando se entregavam assiduamente a oração à espera do Pentecostes e certamente esteve presente no meio dos fiéis da primeira geração cristã assíduos à fração do pão impossível imaginar os sentimentos de Maria ao ouvir dos lábios de Pedro, João, Tiago e os outros apóstolos as palavras da última ceia isto é meu corpo que será entregue por vós mas Maria é mulher eucarística na totalidade da sua vida praticou a sua fé eucarística ainda antes de ser instituída a Eucaristia quando ofereceu o seu ventre virginal para a encarnação do Verbo de Deus Maria na anunciação concebeu o Filho Divino também na realidade física do corpo e do sangue na certa medida antecipando nela o que se realiza sacramentalmente em cada pessoa que recebe no sinal do pão e do vinho o corpo e sangue do Senhor ao longo de toda a sua existência ao lado de Cristo e não apenas no Calvário Maria viveu a dimensão sacrifical da Eucaristia quando levou o menino Jesus ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor ouviu o velho Simeão anunciar que o menino seria sinal de contradição e que uma espada haveria de traspassar também a sua alma assim foi anunciado o drama do Filho Crucificado e prefigurada a cena aos pés da cruz preparando-se dia a dia para o Calvário Maria vive uma espécie de Eucaristia antecipada uma comunhão espiritual de desejo e oferta que terá o seu cumprimento na união com o Filho durante a paixão e se manifestará depois na sua participação na celebração eucarística presidida pelos apóstolos como memorial da paixão é ainda com João Paulo II que aprendemos que existe uma profunda analogia entre o faça-se em mim pronunciado por Maria em resposta às palavras do anjo e o amém que cada fiel pronuncia quando recebe o corpo do Senhor a Maria foi pedido para acreditar que aquele que ela concebia por obra do Espírito Santo era o Filho de Deus feliz daquela que acreditou o mistério eucarístico nos é pedido crer que aquele mesmo Jesus Filho de Deus e Filho de Maria se torna presente nos sinais do pão e do vinho com todo o seu ser humano divino Maria antecipou também no mistério da encarnação a fé eucarística da igreja e na visitação quando leva no seu ventre o verbo encarnado de certo modo serve de sacrário o primeiro sacrário da história para o Filho de Deus que ainda é invisível aos olhos dos homens se presta à adoração de Isabel irradiando sua luz através dos olhos e da voz de Maria e o olhar extasiado de Maria quando contemplava o rosto de Cristo recém-nascido e o estreitava nos seus braços não é porventura o modelo de amor a que devem se inspirar todas as nossas comunhões eucarísticas no memorial do Calvário está presente tudo o que Cristo realizou em sua paixão e morte por isso não pode faltar o que Cristo fez com sua mãe em nosso favor de fato entrega-lhe o discípulo predileto e nele entrega a cada um de nós eis aí o teu filho do mesmo modo diz a cada um de nós também eis aí a tua mãe viver a Eucaristia implica também receber continuamente este dom significa levar conosco a exemplo de João aquela que sempre de novo nos é dada como mãe significa assumir o compromisso de nos conformarmos com Cristo entrando na escola da mãe aceitando a sua companhia Maria está presente com a igreja e como mãe da igreja em cada uma das celebrações eucarísticas se igreja e eucaristia são um indivisíveis o mesmo é preciso afirmar do binômio Maria e eucaristia por isso mesmo desde a antiguidade é unânime a recordação de Nossa Senhora em todas as celebrações eucarísticas ponhamos-nos a escuta de Maria olhando-a conhecemos a força transformadora que possui a Eucaristia nela vemos o mundo renovado no amor contemplando a elevada ao céu em corpo e alma vemos um pedaço do novo céu e da nova terra que é onde se abrir diante dos nossos olhos na segunda vinda do Senhor a Eucaristia constitui aqui na terra o seu penhor e de algum modo a sua antecipação vem Senhor Jesus caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo vivemos este ano especial que a igreja nos oferece o jubileu da misericórdia para cada mês neste ano nossa arquidiocese seguindo as indicações do Papa Francisco propõe a vivência de uma das obras de misericórdia desta feita para o mês de agosto queremos colocar em prática uma obra de misericórdia exigente mas altamente libertadora perdoar as injúrias a história da revelação bíblica é a história da revelação de Deus Deus que é capaz de perdão uma afirmação que entrará a superação da conhecida lei do talião olho por olho dente por dente e essa superação se realizou plenamente em Jesus Cristo quando ele afirmou ouviste-se o que foi dito olho por olho dente por dente eu porém vos digo não vos vingueis de quem vos fez mal amai os vossos inimigos rezai por aqueles que vos perseguem pois se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa este texto fundamental do cristianismo apresenta-se de forma única como uma absolutização extrema deste amor aos inimigos presente também de forma genérica no judaísmo em algumas de outras religiões e filosofias mas diferenciando-se destas últimas enraiza-se na concepção cristã de Deus manifestado em Jesus que age de modo singular na história do mundo e na história das pessoas de fato a proposta do amor aos inimigos responde especialmente ao amor extremo de Deus em Jesus que tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim não se pode negar que o amor aos inimigos de um ponto de vista humano é seguramente a prescrição mais exigente de Jesus sendo considerada desde a antiguidade como um sinal distintivo da vida e da conduta cristã trata-se de um mandamento que expressa a novidade característica do cristianismo já que quem não ama quem o odeia não é cristão dado que o amor aos inimigos é a lei fundamental e a suprema essência da virtude por isso para o grande São Tomás de Aquino o perdão o perdão dos inimigos pertence a perfeição da caridade daí a importância do perdão para realizar esta obra de misericórdia bem manifestada na oração do Pai Nosso quando invoca perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido aqui devemos reconhecer a importância do sacramento da penitência ou reconciliação sobre o qual o Papa Francisco por ocasião do ano jubilar da misericórdia lembra muitas pessoas e em grande número jovens estão se aproximando do sacramento da reconciliação colocamos novamente no centro o sacramento da penitência porque permite tocar sensivelmente a grandeza da misericórdia será para cada penitente fonte de verdadeira paz interior não me cansarei jamais diz o Papa de insistir com os confessores para que seja um verdadeiro sinal da misericórdia do Pai por sua vez seria conveniente recuperar pelo seu real valor como introdução eucaristia e como expressão concreta da condição pecadora da comunidade cristã a preparação penitencial presente nos ritos iniciais da eucaristia quando o povo de Deus se dirige ao seu Senhor reconhecendo-se pecador e preparando-se para acolher o dom de Deus trata-se de um ato penitencial frequentemente unido às três invocações Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós aliás é bom observar que essas três invocações se dirigem a Jesus o Senhor que tem piedade Cristo que tem piedade Senhor que tem piedade pastores e fiéis conjuntamente se reconhecem pecadores o que implica uma dinâmica de reconciliação digna de ser sublinhada já que o sacerdote convida o ato penitencial que é realizado por toda a comunidade mediante uma confissão geral e que o sacerdote conclui com a absolvição imprecativa Deus Deus todo poderoso tem a compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna neste contexto além disso compreende-se que a pretexto do grande jubileu do ano 2000 naquela época a comissão teológica internacional tenha publicado o documento memória e reconciliação a igreja e as culpas do passado da parte dos cristãos em que se explicitou a sua dimensão eclesial já que o seu pedido de perdão não deve ser entendido como ostentação de humildade fictícia nem como retratação de sua história bimilenária certamente rica em méritos no terreno da caridade da cultura da santidade mas antes de tudo responde a uma exigência de verdade irrenunciável que junto aos aspectos positivos reconhece os limites e as deliberidades humanas das sucessivas gerações e gerações de homens e mulheres que foram feitos discípulos de Cristo a verdade reconhecida é fonte de reconciliação e de paz a igreja dizia-se naquela época não pode atravessar o umbral do novo milênio sem animar os seus filhos a se purificarem pelo arrependimento dos erros infidelidades incoerências e lentidões reconhecer os fracassos de ontem é um ato de lealdade e de valentia isto abre para todos um novo amanhã caríssimo caríssimo irmão caríssima irmã nós queremos colocar em prática durante este mês de agosto esta obra de misericórdia de perdoar as injúrias das pessoas todos sejamos atentos a fim de que o perdão especialmente nesse tempo agora de preparação e realização do congresso nós nos manifestemos diante de Deus como um povo reconciliado que se ama que se perdoa que se valoriza eu continuo como tenho feito em nossos programas de conversa com o meu povo a falar de realidades que acontecem em torno do congresso eucarístico nacional pois bem nós teremos nos dias 12 e 13 sexta e sábado um evento muito bonito 24 horas com o senhor rezando diante do santíssimo sacramento lá na igreja das mercês que no futuro será o nosso santuário arquidiocesano da adoração perpétua não o constituímos ainda como santuário porque dependemos de conseguir a restauração da igreja das mercês a pauta no dia 12 de agosto primeiro tópico evangelização sempre a adoração ao santíssimo sacramento ou a celebração da missa a região episcopal São João Batista é convidada a estar presente o tema da evangelização segundo momento o tema da caridade com a região São Vicente de Paulo essas 24 horas com o senhor começam no dia 12 às 17 horas e se estende até o dia seguinte terceiro ponto a região episcopal Santana e o seminário São Pio X o tema da família e da vocação em seguida a região episcopal Santa Cruz o mistério do sofrimento e a presença dos enfermos isso já no sábado de manhã região episcopal Menino Deus as crianças e a catequese adoração ao Santíssimo louvor e missa a vasílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré Maria Mulher Eucarística adoração Santíssimo momento mariano momento de misericórdia é região episcopal Santa Maria Gorete às 16 horas do dia 13 de agosto adoração Santíssimo momento de louvor e depois a missa de encerramento nós temos iniciativas muito bonitas de todas as partes de paróquias regiões episcopais comunidades que nos ajudam a preparar o Congresso Eucarístico Nacional trago também para você a programação de uma exposição sobre a igreja na Amazônia está sendo organizada pela Repam Rede Amazônia que é um organismo que toma conta de atividades em prol da Amazônia o organismo do CELAM do Conselho Episcopal Latino-Americano e é claro com apoio da CNBB haverá uma exposição sobre a igreja na Amazônia de dia 17 a 21 de agosto lá no hangar no centro de convenções no dia 19 a celebração eucarística para a qual todos nós estamos convidados às 8 horas na Catedral da Sé presidida pelo Cardeal Dom Cláudio Hummes que é o legado pontifício em nosso Congresso Eucarístico em seguida haverá entre 10 e 12 horas uma caminhada na Praça Dom Pedro II na Cidade Velha em Belém um grito da Amazônia e às 19 no próprio dia 19 após a celebração eucarística haverá também uma coletiva de imprensa com os bispos que estarão junto com Dom Cláudio Hummes para expressar essa unidade das dioceses pelas rias da nossa região amazônica dessa forma o dia 19 terá todo esse colorido da presença da nossa região dentro do Congresso Eucarístico Nacional lá no hangar nós temos nos dois dias 18 e 19 nós temos a realização do simpósio teológico quatro salas quatro assuntos eu quero observar que graças a Deus as inscrições para esse momento formativo foram muito procuradas a essa altura praticamente não temos mais vagas para esse simpósio teológico mas no hangar haverá durante toda todos os dias a partir da quarta-feira dia 17 até o dia 21 nós teremos workshops oficinas temos livrarias católicas temos exposição de artigos católicos tudo isso acontece ali no hangar durante esses dias o Congresso Eucarístico daí que você pode programar uma escola por exemplo pode programar a visita com os alunos professores e alunos para visitarem essas exposições essas atividades que acontecem no hangar durante a semana tudo isso está aberto à participação de todos recordo também que terça quarta quinta sexta sábado domingo oito horas da manhã missa solene na catedral da sé com a participação de todo o povo na terça-feira com os colégios católicos e a vida religiosa na quarta-feira os movimentos e as pastorais na quinta-feira o ministério ordenado os bispos padres e diáconos do Brasil inteiro na sexta-feira o tema da Amazônia no sábado o tema da misericórdia e no domingo o dia de Nossa Senhora na sua assunção então a missa também de manhã na catedral dessa forma nós abrimos cada vez mais o leque de participação no Congresso Eucarístico Nacional e não acontece só com um evento mas é uma diversidade grande de eventos para que todos tenham a possibilidade de participar abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém